100% da vida por esse time aí, todo mundo junto, fazendo tudo o que o Viniciel, a gente vai ter todas as vezes, como está esse acerto esperadito. É isso o que falou agora, Andy, para apretar e acertar mais o time, seguir trabalhando. E essa vitória, que eu quero dedicar a Martí Salafiores, meu amigo que já passou por uma cirurgia muito importante. Também a Miranda, que hoje não está conosco, agradecer a toda a torcida por chegar aqui ao Sancionario e apoiar. E, nada, estamos muito, muito felizes e vamos para o Viniciel. Oi, Nilinha, como é que acaba de ter aqueles 5 minutos e a gente tem ali?